Eu gosto que quando tem algum B.O., o PROCON se pronuncia rapidinho. Uma instituição que funciona mesmo, né? Bom, vamos lá, do começo. Se você não viu, nessa semana, eu acho até que foi semana passada, ou sábado até que viralizou, o dono de uma padaria chegou para um cliente e pediu para ele sair do estabelecimento, porque ele estava com um notebook trabalhando na mesa. O dono da padaria ainda mostra um bilhete, né? Porque assim, se tem bilhete é porque tem história. E é um bilhete de que a proibida permanência e utilização de notebooks, tablets e demais aparelhos eletrônicos para trabalho remoto ou reuniões, sejam online ou presenciais, ali. Ok, são dois vídeos, quatro minutos no total. No primeiro vídeo, o senhor pede para o cliente sair em uma discussão que claramente começa a escalar. No segundo vídeo, o senhor sai correndo, se está aberta no chão, sai correndo atrás do cliente dizendo que vai matar ele. Perdeu totalmente a razão ali o senhor, né? Porque ele partiu para a violência, ele até pega um pedaço de madeira. Mas o Procon se pronunciou. Os estabelecimentos podem sim proibir eletrônicos, desde que previamente informado de maneira clara, precisa e ostensiva sobre regras de funcionamento do local. Tinha ali um bilhete, o senhor estava ali, dentro da sua razão. Eu não quero falar sobre a proibição em si, nem sobre a falta de noção do cliente que tirou o dono da padaria do sério. Eu quero usar dessa situação de exemplo, esse episódio, para a gente parar e pensar. Será que o acesso fácil a câmeras e a internet piorou o comportamento humano? Até que ponto a tecnologia está nos ajudando? Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufara e Nath, por favor, a vinheta. Esse é o canal Meio. Seja assim no Meio, se inscreve no canal e assina o Meio e vai. De graça ou prêmio. Vale a pena. O empresário que estava ali gravou os vídeos, postou, viralizou e as redes só falaram sobre isso. Ah, o senhor está certo, mas perdeu a razão. Ah, no Brasil é difícil, né? Só aqui, para achar ruim, usar um computador e uma mesa de café. Ah, e aqui do lado de casa tinha um café que não deixava usar o PC na mesa e faliu, hein? Comentários. Vídeos verais normalmente são dramáticos, porque o drama é viciante. Esse é o tema do livro do psicólogo Scott Lyons. Viciados em drama. Para os viciados, o drama é uma intensidade necessária para a vida seguir em frente. E as redes sociais alimentam esse sentimento como um todo. A ansiedade para o próximo vídeo, um vídeo viral que desperta raiva, ódio, ira, descontentamento, que por conta de evocar essas emoções, será extremamente compartilhado. Extremamente comentado. Compartilhamento, visualização, like, é dinheiro. Tem toda uma economia aí, né? De influências. A exposição é dinheiro. Claro que no caso que a gente está comentando aqui, dificilmente isso viraria publi, né? Uma hashtag publi. Mas no caso da garota, que o carro pegou fogo com um copo Stanley dentro e ela posta o vídeo, a empresa pagou outro carro para usar a área da rede social. Compartilhamento do vídeo original, visualização, like, dinheiro. E a marca ainda ganha com isso no canal. Sai como querida. O que vale aqui é prender a atenção dos usuários. Porque a atenção é remunerada. É a economia da atenção. Que veja, esse termo surgiu em 1971. O que sustenta o Google e a meta são os anúncios. Anúncios que tomam cada vez mais espaço nas redes, inclusive. No Instagram agora raramente mostra post de amigo, né? É sempre um vídeo curto recomendado, um anúncio, daí um post de amigo. A não ser que você use ali a aba de following, né? Que é a aba de quem você segue. Que não é o padrão de entrada do Instagram, né? E assim que você sai da rede, notificação. Para dar o FOMO, né? O Fear of Missing Out. O medo de perder. O poxa, preciso ver o que eu estou perdendo. Desligar as notificações reduz a ansiedade por um motivo. Porque elas foram criadas para gerar ansiedade. E o anseio de retorno à rede social. Nesse ambiente, você assiste mais um vídeo. Esse drama desse homem e do dono da padaria. Entenda, você vê um pedaço. O pedaço do cliente decidiu começar a gravar. Você assiste a essa narrativa. A uma narrativa gravada por aquela pessoa. Aquele momento. Essa pessoa que postou o cliente. Ele posta já sabendo do potencial de viralização. Ele fala isso. Ele já posta falando que aquilo vai impactar negativamente a padaria. Ele fala isso para o nono. Aí ele já sabe o poder da narrativa que está nas mãos dele. Porque ao liberar aquele conteúdo que ele viveu no mundo físico. Dentro do mundo digital. Terão opiniões a seu favor. Nisso que a discussão escala. Porque o cliente segue filmando. E o senhor não está confortável em ser filmado. Ele pede várias vezes para parar de filmar. E é nesse ponto que eu quero parar. Dali para frente o senhor escolhe a violência. Perde a razão. E tudo isso decorrente de uma discussão que não parou de deteriorar. Mas vamos parar aqui. No senhor pedindo para o cliente parar de gravar. No cliente gravando certo de sua atitude. No senhor ao pedir para o cliente sair. A discussão não deveria dar em nada. Deveria ter sido simplesmente o cliente saindo e acabou. Bravo, claro. Mas saindo. O dono da padaria também. Ele devia ter aceitado que não tinha diálogo com o cliente. Devia ter ignorado. Devia ter deixado passar. Ou podia ir ter pedido auxílio para outra pessoa imparcial ajudar a resolver. Ou chamar uma viatura para retirar o cliente do seu próprio estabelecimento. Como ele estava em seu direito. Será que esse comportamento tão hostil dos dois lados aconteceria se não houvessem câmeras? Se o cliente tivesse uma margem de dúvida de que ele mesmo está errado, sem o amparo da rede social? Será que teria mais margem ao diálogo se a primeira reação não fosse? Eu vou postar isso aqui. Para viralizar? Porque viralizou. Impulsionados pelo drama, discussão e violência da história? O vídeo gerou enormes discursões sobre quem está correto ou errado. Aí os dois foram errados. Mas toda discussão na internet é apenas sobre isso. Sem meio termo. Sem diálogo. Porque o diálogo não viraliza. O que viraliza é o que alimenta o ódio. O que alimenta a sensação de nós versus eles. E toda vez que uma pessoa tem certeza de sua ação e posta seu conteúdo filmando um terceiro, terão nichos que concordam e nichos que discordam. E esses conteúdos subsequentes viralizarão dentro das suas próprias bolhas. O cliente teve um paro na discussão na internet. O senhor, por outro lado, foi demonizado. E isso pode sim custar o seu negócio. Entenda. A discussão que eu quero fazer é para trazer possíveis danos da Covid-19 para você andar na rua. É um pulo, eu sei. Mas eu quero que fique claro que eu não estou falando de câmera corporal em PM. Eu não estou falando de câmera de vigilância. Eu não estou falando de gravação de abordagem policial. Eu não estou falando de registro de assédio, de registro de episódio racista. Porque teve outra padaria aí em São Paulo, essa semana também, que foi centro de homofobia. E a agressão foi filmada e postada como denúncia. Uma denúncia de violência. São coisas diferentes. E é nesse ponto que eu quero chegar. Nesse pulo. De até que ponto a tecnologia nos ajuda e até que ponto a tecnologia nos deixa melhores. Porque veja só. Nessa semana que lançou o Apple Vision Pro, teve também um monte de vídeo novo. O Casey Neistat testou o Apple Vision Pro de uma maneira que ninguém tinha testado ainda. Andando na rua. O marketing do próprio produto é sobre como ele causa imersão no conteúdo dentro da sua casa. Mas é uma proposta de computação espacial, né? Que é como a Apple chama. Futurista. A própria Apple sabe que é futurista. É um primeiro lançamento que ainda é bruto. O produto é caro. Feito de materiais pesados. A bateria não é duradoura. E ele se torna desconfortável com o uso a longo prazo. O que se fala no vídeo dele. Vai ser o pior Vision Pro já lançado pela Apple. Mas é um lançamento. É um lançamento para a Apple mesmo ver onde os desenvolvedores conseguem chegar com o produto. Qual a criatividade de terceiros para lidar com um computador que a tela é tudo ao seu redor. Sim, é futurista. É legal pra caramba. Mas quais serão as implicações para nós, seres humanos, quando esse tipo de tecnologia se tornar tão comum quanto o smartphone, que já traz problemas e a gente já não sabe lidar. Será que não nos tornaremos mais hostis uns com os outros? O mundo real não será mais vazio? Sem graça? O Vision Pro diminui ainda mais a barreira entre o digital e o físico. É isso que o torna tão futurista. No vídeo do Casey, ele comenta que teve uma hora que o seu cérebro picou. E ele entendeu tudo o que ele via dentro do óculos como real. Ele esqueceu da barreira do Vision Pro. É isso que é perigoso. Será que com menos barreiras, ou menos noção dessa barreira, não iremos hostilizar cada vez mais outros seres humanos que querem seguir com suas vidas, mas que se tornarão peças vazias de vídeos virais a nosso favor? Seja pra hostilização, lucro próprio, ou pra ter respaldo da nossa opinião? Uma barreira que faz o mundo real parecer menos. Outro vídeo essa semana viralizou que era um menino num show de drag. Que ele tava com uma feição ali de entediado, com a performer na frente dele. Nada de mais. Uma influencer gravou ele, postou, com uma legenda, tirando sarro. E dizendo que era melhor ele não ter ido ao show. Ao invés dele ficar ali com aquela cara de... Aquela cara de entediado, né? Pra quem faz a performance. De novo. Um vídeo que só vemos a partir do segundo que aquela pessoa decidiu gravar. De um smartphone que ela tinha na mão dela. A gente não sabe como ele estava antes. A gente não sabe se ele só aproveita performances de maneira introspectiva. A gente não tem como saber o que se passava dentro da cabeça daquela pessoa que foi gravada sem seu consentimento. Mas a legenda daquela influencer fez mais de 120 mil pessoas acharem que ele era um jovem homofóbico num bar drag. O post até foi deletado. Numa crise de emoção rara hoje em dia. Mas isso também porque era um post da comunidade gay. E a comunidade gay sabe que não é legal expor os trans. Porque sabe lá, gente. Sabe lá o que aquele post com milhares de likes pode ter tirado daquele menino. Pode ser que tenha tirado aquele menino do armário. Um post que pra influencer foi inofensivo. Ela tirou o sarro de um estranho. Mas pro estranho que estava ali, e a privacidade dele? E a vida dele? Desde quando existe o consentimento de que todos os seres humanos podem ser gravados e usados pra conteúdos de terceiros o tempo todo? E assim, isso tudo com um smartphone. O Vision Pro é um pulo tecnológico bizarro. É um computador na sua cara. Pelo tempo que suas baterias externas aguentarem. O James Cameron disse que a experiência foi religiosa. Que ele estava estupefato. Hoje, hoje, a gente não consegue ter controle da internet. A gente não consegue controlar humanos que disseminam discurso de ódio. Humanos. Quem dirá? E a que faz nude da Taylor Swift é o de fake de candidato à presidência. Nem humano que controla a bot a gente consegue. Assim como toda nova invenção, o Vision Pro traz uma tecnologia incrível. Mas com consequências que a gente ainda não tem como menstruar. Não tem como. Essa curadoria eu prefiro terminar com as palavras do Nick Bilton pra Valiere Pair. Ele testou o Vision Pro e ele fez entrevista com o Tim Cook, diretores, repórteres de tecnologia, investidores. E ele fala. No fundo, sei que o Vision Pro é muito imersivo. Imersivo. Mas tudo que quero é ver o mundo através dele. É. Com uma sociedade cada vez menos física. E os possíveis perigos disso. Vejo vocês numa próxima Curadoria Digital. Tchau. 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 Tchau.